Olha só, então com o barbante cru, eu vou começar com o barbante cru, tá? Os dois são na espessura 4 por 8. Que é uma espessura boa pra fazer tapete liso, que ele fica mais pesado e ele assenta mais no chão. Espessura 4 por 8. Isso. Agulha? Agulha número 4, tá? A agulha, ela é de número 7, mas ela é de 4 milímetros, tá? Tá. Olha, eu vou começar, pra fazer um tapete deste tamanho, deste vermelho que eu trouxe aqui hoje, olha, eu vou, eu preciso de 140 correntes, tá? Então, olha, a correntinha é normal. Então, ele precisa de 140 correntes. Eu vou fazer só uma amostra do ponto, porque depois é só fazer a repetição. Pra amostra, eu vou fazer 40 correntes, pra amostra. Depois, pode aumentar do tamanho que quiser, pra sala, fica muito legal. Fazer passadeira de cozinha também fica muito bacana, olha. Então, feito as 40 correntinhas, eu faço mais uma pra virar. Vou no próximo pontinho, vou fazer um ponto baixo. Feito um ponto baixo, vou fazer mais quatro. Um em cada corrente. Então, aqui vai ter cinco pontos baixos. Olha, cinco pontos. Laço a agulha, pulo uma corrente de base, olha. Essa corrente, ela está vazia. Tem a corrente anterior, que tem o ponto baixo. Pulo essa que está vazia, vou na próxima corrente. Faço um ponto alto. Laço a agulha, volto naquela corrente que eu tinha pulado. Aqui, eu estou fazendo o ponto cruzado. Olha, cruzou o ponto. Aqui tem o ponto alto cruzado. Laço a agulha, pulo um ponto, vou no próximo. Outro ponto cruzado. Eu vou fazer este ponto, sempre pulando um, com uma corrente de base, e voltando na corrente anterior, a cor foi pulada, por cinco vezes. Uma, duas, três, quatro. Na quinta. Então, aqui tem cinco pontos altos cruzados. Feito isso, eu vou fazer dez pontos baixos. Direto, olha, eu vou lá no próximo, a corrente que está vazia. Faço um ponto. Deixa eu puxar o fio aqui, só. Vou fazer dez pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez pontinhos baixos. Repara que já ficou uma lombadinha, olha, onde a gente vai fazer as listrinhas da zebra depois. Laça, pula uma corrente que está vazia, vou na próxima. Vou repetir de novo os cinco pontos cruzados, olha. Esta carreira que eu estou fazendo, ela é inteira, que é como é pra um tapete assim, que não tem tantos detalhes, pra quem tá em casa, tá iniciando, fica mais fácil pra aprender, tá? Depois, se quiser fazer ele maior, é só repetir a quantidade de correntes. Olha, cruzei o ponto, aqui já tem quatro cruzados. Vou fazer mais um pra totalizar cinco. Então, como eu tinha feito quarenta correntes, eu vou terminar com cinco correntes aqui, que é igual do início, igual eu comecei. Quando ele estiver maior, também é da mesma forma, tá? Termina do mesmo jeito que começa. Olha, quatro, cinco correntes. A primeira carreira vai ser só uma carreira de barbante cru. A segunda, eu já vou mudar pro vermelho. Olha, pego o fio vermelho. Lembrando que o que nós vamos fazer agora com o fio vermelho, é o que você fez com o fio branco, felpudinho, nesse grande preto. Isso, eu fiz com o fio branco. Que pra ensinar é mais fácil usar o fio vermelho do que esse que tem os pelinhos, tá bom, Olá? Isso mesmo. Pode continuar, né? Olha, essa argolinha que sobrou aqui do barbante cru, Eu passo o fio vermelho dentro dela, puxo ele um pouquinho aqui pra minha esquerda, e ajusto o fio cru. Quando eu tiver com o fio vermelho, eu vou trabalhar apenas ponto baixo. Olha, eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada ponto. Então, aqui como tem essa amostra, eu vou fazer aqui 40 pontos baixos. Vou trabalhar desta forma até o final da carreira. Ele vai ficar aqui, eu já tenho uma amostrinha pronta. Ó. Então, ficou essa carreirinha de ponto baixo. Eu vou voltar com a mesma cor. Olha, tem o último aqui, olha, fiz o último. Volto com a mesma cor. Venho fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Olha, só o pontinho baixo, o básico mesmo, olha. Pegou o fio, laçou e puxou. Então, aqui eu vou fazer duas carreiras de ida e de volta. Ele vai ficar aqui desse jeitinho. Aqui tem duas carreiras de ponto baixo. Lembrando que eu comecei a primeira apenas uma com a cru, depois duas de pontos baixos com o fio vermelho. A partir de agora, vou trabalhar duas carreiras com o mesmo fio. Então, eu vou trabalhar duas carreiras com a cru, depois duas com o vermelho e assim por diante. Olha, terminando aqui a carreirinha com o vermelho, eu pego o fio cru. Eu não vou cortar o fio pra mudar as cores, tá? Olha, passo o fio cru por baixo do fio vermelho. Prendo ele aqui dentro e ajusto o vermelho. Pronto. E deixa ele aqui na lateral, olha. Nem vai aparecer depois. Pra dar esse formato de zebra aqui no tapete, os pontos têm que ser intercalados. Olha, como eu comecei aqui com cinco pontos baixos, Agora, essa próxima carreira, eu vou subir três correntes e vou fazer apenas dois pontos cruzados. Pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. E volto naquele ponto que eu pulei. Então, aqui já tem um ponto cruzado. Novamente, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto cruzado e volto naquele ponto que eu pulei. Ficou um ponto alto, que equivale às três correntes e dois pontos cruzados. Agora, eu vou trabalhar dez pontos baixos, olha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Repara que esses dez pontos baixos ficaram em cima dos pontos altos cruzados da carreira anterior, a qual eu trabalhei com cru. Laço a agulha, pulo um ponto novamente e vou no próximo. Aqui eu vou fazer cinco pontos cruzados. Um, dois, três, quatro, e o último. Cinco. Olha, novamente, olha. Nesta carreira, os pontos altos cruzados ficaram em cima dos pontos baixos da carreira anterior. Então, eu estou intercalando. Agora, eu vou trabalhar dez pontos baixos. Eu já venho aqui no próximo e dez baixos, olha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou terminar da mesma forma que eu comecei. Dois pontos cruzados e um ponto alto. Então, vou fazer apenas dois cruzados. O um, volto no que eu pulei e faço outro alto. Volto no que eu pulei, olha, faço outro ponto alto. Dois pontos cruzados e um ponto alto. Do mesmo modo que eu iniciei e terminei a carreira. Voltando. Eu vou fazer essa carreira aqui espelhando. Isso quer dizer o quê? Eu vou fazer aqui a parte de cima igual a parte de baixo que eu acabei de trabalhar com a cru. Com o mesmo fio. Então, como aqui tem um ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto em cima. Que são as três correntes, que valem um ponto alto. Venho em cima do ponto cruzado, vou fazer outro cruzado. Um em cima do outro, olha. Vou no próximo. Outro ponto cruzado. Um ponto cruzado em cima de outro ponto. Então, ficou ponto alto em cima de ponto alto. E dois pontos cruzados embaixo, dois pontos cruzados em cima. Onde tem aqui dez pontos baixos, eu vou fazer dez pontos baixos. Repetindo a carreira, olha. Tá? Vai ficar aqui, olha, dessa forma. Duas carreiras com a mesma cor. Venho com o fio vermelho, novamente, olha. Terminando a carreira cru, passo o fio vermelho por trás do fio cru que eu acabei de trabalhar, passo dentro da argolinha, ajusto e começo novamente. Aqui eu vou fazer todo o ponto baixo. Quando eu estiver fazendo ponto baixo em cima dos cruzados, pega apenas as duas cordinhas do ponto. Olha, eu vou mostrar pra vocês agora aqui no próximo ponto cruzado. Aqui, olha. Tem um ponto cruzado. Então, eu pego em cima das duas cordinhas, apenas as duas cordinhas, olha. Faço ponto baixo, vou no outro ponto, outro ponto baixo. É muito importante ir contando os pontos, não toda a carreira, mas de vez em quando. Porque senão pode aumentar algum pontinho e pode deixar o tapete torto, tá? Então, é muito importante contar as carreiras apenas quando estiver fazendo ponto baixo. Vai ficar aqui desta forma. Duas carreiras e ponto baixo. Então, eu fiz a... comecei com uma de cru, duas de pontos baixos vermelho, duas de pontos cruzados e baixo cru, espelhando a de cima, o que eu fiz embaixo, e duas de ponto baixo. A próxima carreira cru, olha, eu vou inverter novamente. Passo o barbante cru por trás, no barbante vermelho, passo dentro da argolinha e ajusto. Aqui nesta carreira, eu comecei com três pontos altos e fiz um ponto alto em cima. Essa próxima, eu vou começar com cinco pontos baixos, igual a que eu fiz no início. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço a agulha e vou cruzando os pontos, olha. Um ponto cruzado. Pulo um ponto, vou no próximo. Outro ponto cruzado. Dois, precisar de cinco. Três, quatro, e cinco. Então, já foi invertido aqui, olha, o jeito de começar a carreira, ó. Comecei com baixo, depois foi com alto, e agora voltei com baixo de novo. Isso eu vou fazer sucessivamente, por quantas carreiras eu precisar.